Onde estão os habitantes deste planeta? Socorro! Mônica, tem um extra-terreço que é um mega-togente! Todos fugiram. Só restou essa menina, baixinha, gorducha e dentuça. Adeu! Caiu, caiu, caiu. Viva a glitza aí! Você salvou a gente, Mônica! Êêêê! Plaça sarcelo que é, baixinha, voltou a chidentuça! Socorro! Oh, espela aí! Aqui, descerem! Porque eu ainda perco vocês!